Colegas analistas tributários, é importante que, nesse momento, nós, enquanto entidade sindical e categoria de servidores públicos, tenhamos a exata noção do nosso papel nesse cenário, principalmente de crise fiscal. O que nós temos percebido é que há no Congresso e no Executivo, por parte de ambos os poderes, uma disputa por recursos. E o que a gente tem percebido é, a ideia inicial do governo e também do Parlamento de desvincular o orçamento, ela está baseada em duas ideias que são básicas. O Legislativo quer recursos para emendas orçamentárias e fundo eleitoral e o Executivo, evidentemente, quer recursos para fazer seus investimentos. Tudo isso passa, necessariamente, pela desvinculação do orçamento. Todos nós sabemos do grau de engençamento do orçamento. Qual é o problema nesse cenário todo, para ser bem objetivo? É que nós, trabalhadores, e entre trabalhadores e servidores públicos, estamos pagando a conta. Ou seja, nós somos o foco para a solução desse problema. E é com essa ideia que nós não concordamos. Nós estamos vendo aí uma PEC de ajuste fiscal que traz o mesmo ataque que foi feito na reforma previdenciária, onde o foco também eram os trabalhadores, e nós perdemos aquela batalha, de fato, e estamos vendo agora uma outra ação que vem no mesmo sentido. E não é possível que nós, enquanto servidores públicos e trabalhadores, não sejamos capazes de nos unir e construir essa luta. Então, veja, para a gente, nesse momento, enquanto entidade sindical, é importante, e nós temos feito isso, procurar convergência com outros servidores, com outras entidades, para nós entrarmos nessa luta. Porque nessa luta, nós estamos entre esses dois poderes e nós só teremos força através dessa unidade, não só do setor público, mas do próprio setor privado, ou seja, trabalhadores em geral. Bom, e é nesse sentido que nós já estamos preparando a nossa AGNU para fazer um amplo debate em torno desse cenário, para que a gente possa, de forma efetiva e ativa, agilizar as nossas ações em prol da defesa dos nossos direitos. Esse é o ponto, defesa dos nossos direitos. O que nós estamos vendo aí, como eu falei, é um ajuste fiscal que disputa recursos, né? E nós vemos também, por outro lado, uma reforma tributária que ainda não definiu o seu rumo. E essa reforma tributária, sim, é que pode e deveria ser fazer jus e distribuir essa carga que é necessária para o ajuste fiscal de forma mais equânime. Então, vejam que são várias frentes de luta e nós, mais do que nunca, precisamos de convergência de todos os trabalhadores. E nós, do serviço público, estamos imbuídos desse propósito. Então, o Sim de Receita está preparado para fazer esse debate, mas precisa da participação de cada colega analista tributário nas ações empreendidas pelo sindicato. Nesse sentido, eu conclamo a todos que participem de nossas assembleias, de nossas AGNUs, para que a gente possa fazer esse debate e criar essa consciência necessária para uma mobilização forte. Obrigado a todos.